Essa é uma peça importante, porque só tem uma no mundo, que foi quando teve a Olimpíadas. Eu entrei com essa tocha olímpica no Maracanã. Foi quando nós demos a volta no Maracanã e eu fiquei com a tocha olímpica de presente comigo. Não é por feito gol, não é porque foi o gol mais bonito, mas é a coisa mais importante, porque é a única que eu tenho, que foi na volta da Olimpíada no Maracanã. Eu guardei de presente.